A confusão tem endereço, a alegria sabe aonde mora A maluquice é só o começo, o condomínio do tubinho Começa agora! É o condomínio, condomínio do tubinho Maravilha, pessoal, maravilha, tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí, pessoal? Tudo certo! Não, 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 ainda tá faltando o tal do Xambinho Ei, Xambinho é sua avó, rapaz! Tubinho, velho, 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 velho O meu nome é Tubinho Perereca Pinto, cara Por que Perereca Pinto? A Perereca é da mãe e o Pinto é do pai Chamou de Xambinho, Xambinho, é tubinho, é Xambinho, rapaz! Pelo amor de Deus, é quase a mesma coisa, errou por um pequeno detalhe Tá bom, desculpa, viu professora? Não, professora não, professor Ah, é que eu errei por um pequeno detalhe também Vai sentar, vai, senta ali Pessoal, é o seguinte, todo mundo abre a página na apostila Desculpem, a apostila na página 4 O que foi? Professor, posso fazer uma pergunta? O que foi, Tubinho? A 4 é a que vem depois da 3? Que brincadeira, eu acredito que você tá me perguntando isso Pelo amor de Deus, como é que você entrou na faculdade, Tubinho? É lógico que a 4 vem depois da 3, né? Tá bom Vamos lá, pessoal, o que vocês estão vendo aí, gente? Eu tô vendo umas coisas escritas Tá, mas o que tem escrito aí, Tubinho? Não sei, um monte de letrinha, um monte de papel, um do lado do outro, aqui assim, ó Tá bom, eu quero que vocês então vejam essas letrinhas e decorem tudo Da página 4 até a página 10, tá entendendo? É isso aí, melhor, melhor ainda, eu quero que vocês devorem essas páginas, tá? Ah, meu filho do céu, rapaz, o professor tem que calhar O que tá fazendo? O que? Você tá maluco, Tubinho? Ele vai só devorar, cara, e eu como sou um cara organizado, vou comer as letrinhas e vou cagar em ordem alfabética Ô, Tubinho, quando eu falei pra você decorar, era uma linguagem figurada, você entendeu? Davão, eu não sabia, tá? Se eu trouxe O que eu trouxe o papelinho? É isso aí Bateu a criança, acertei os olhos do câmera na hora Ô, pessoal, chega, acabou, chega Só por causa dessa brincadeirinha aí, eu vou aplicar uma prova relâmpago em vocês Parabéns! Parabéns! É culpa dessa velha, vou jogar essa velha em vocês! A culpa é sua, que você ficou fazendo cracinha, agora a gente vai ter que fazer prova! Que relâmpago! É, e o meu zero vem que nem um raio! Cala a boca, mistura do Lourdes e o Zeca apavorou! Ô, ô, ô! Criançada, o negócio é o seguinte! Gente, vocês reclamam demais, eu quando comecei a estudar, nem caderno eu tinha! Neste, que vi na parede das cavernas, velho! Não engraçadinha, pessoal, a prova vai ser oral e vai valer 10 pontos! Ó, vai demorar, pessoal, vai demorar! Vai ser oral, vai demorar uma hora, mais ou menos uma hora! Vai ser falada, tudinho, vai ser falada! Ah, boa! Assim o professor gosta de oral, professor? A, 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 a prova? Prova, rapaz! Perguntei quanto é a prova! A prova vai ser oral? Vai ser oral, prova! Professor, eu sabia que o senhor ia fazer isso aí, a prova! Eu trouxe, olha aqui, ó! Um bolo pro professor! Tem gente que traz uma machã, tem gente que traz um pedacinho de bolo, eu trouxe um bolo inteiro! Dá um pedacinho! Muito obrigado, porra! Muito obrigado, mas não pense que porque você me trouxe um bolo eu vou te dar nota 10, tá? Não! Puta! Aonde eu vou essa bolo? Bom, vamos lá, pessoal, chega de bagunça! Carol, quem foi Armstrong? Eu sei! Eu sei, eu sei! Ele foi o primeiro astronauta a pôr um pé na lua! Muito bem, muito bem, viu? E, Tubinho, o que aconteceu depois que ele pôs um pé na lua? Ele pôs o outro, senão ele caía! Não! Ah, claro que não! Ele colocou a bandeira dos Estados Unidos! Muito bem! Muito bem, Julia! Colocou a bandeira... A bandeira poderosa, você achando? A Peppa Pig Light! Parabéns! Parabéns! Ele colocou a bandeira dos Estados Unidos! Foi isso mesmo! É, Dimitri! É, você mesmo! O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Nasceu a véia! Não foi você! Não foi! Não foi! Eu achei que a véia tinha nascido, rapaz! Eu não sou tão velha assim! Não, não é velha! Essa véia, quando ela começou a assistir o Chaves, o aluguel do seu Madruga, tava em dia ainda! Quando Deus falou, faça-se a luz! Ela já tinha puxado toda a fiação! Eu sei o que foi! Por favor! É fácil, gente! É o descobrimento do Brasil! Mas também, né? Muito bem! Muito bem! Isso é pergunta de te fazer na faculdade, rapaz! Desculpimento do Brasil, rapaz! Faz uma pergunta fácil dessa pra mim, cara! Pergunta, Tubinho, o que se comemora amanhã? Tá bom então, Tubinho! O que se comemora amanhã? Amanhã vai fazer dez anos que eu fui convidado a participar de duas grandes empresas! Olha só que maravilha! E quais são essas duas grandes empresas? SPC e Serasa! Boa! O senhor disse que meu pai deve muito! Meu pai deve muito! Pensa num velho pra dever! Meu pai deve pra todo mundo! Aí a mãe levou ele na igreja! Ele falou, pastor, o senhor vai ter que tirar porque ele tá devendo muito! Eu acho que é o nenonho da dívida que tá alojado! O pastor falou, o senhor tá devendo muito? Ele falou, eu tô! Ele falou, então eu vou desalojar o nenonho da dívida que tá alojado em você! Botou a mão na cabeça do meu pai! Meu pai pensando nas dívidas, o pastor começou a falar, desaloja! 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 Meu pai começou! Casa Bahia, Mara Bahia, Espanhol, Mara Bahia! Não é fácil não, gente! Não é fácil! Dona Imelda! Sou eu, prof! Como é que chama aquela frutinha pretinha que dá no tronco das árvores? Ai! Esse eu sei! É fácil! É bem facinho! É jabuticaba! A jabuticaba é a fruta mais feliz de todas, sabia? Por quê? Ela nasce agarrada no pau e morre sendo chupada! Vou contar uma coisa pra vocês! Quando eu era mais nova, assim, eu gostava de trepar na árvore! Vivia trepando na árvore pra comer a fruta direto no pé! Mas hoje em dia não trepam mais! Dá 10 pra ela, viu? Ah, por quê? Pela sinceridade! Ela vem e fala uma coisa que é verdade! Vai ter que não trepam mais! Sinceridade! Bom, Nicolas! Agora é sua chance, hein? Coragem, Nicolas! Precisa! Precisa! Nicolas! 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 Vamos lá! Vai falar uma coisa pro senhor! O senhor não tá no mesmo país que nós! A picanha aqui assim! Ô professor! Ah! Fa-favorida! Vou falar uma coisa pro senhor! Olha nos seus olhos! Não vai ficar bravo comigo? Não! Cê tem problema! 15 reais? É uma suposição! O que é uma suposição? Uma suposição! É uma coisa pra você enfiar na tua cabeça! E supositório é o quê? Que difícil! Tá brincando! Bom, voltando, Nicolas! Você tem lá os seus 100 reais! 100 reais! O quilo da picanha custa 15 reais! Quantos quilos você consegue comprar com 100 reais? 6 quilos e 66 gramas! Excelente! Excelente! Eu respondo mais rápido, rapaz! Eu respondo mais rápido! Fizeram um teste no planeta todo! No planeta todo! Pra ver qual era a pessoa que respondia matemática mais rápido no mundo! Quem ganhou fui eu! Eu sou a pessoa do planeta que responde matemática mais rápido no planeta Terra! Você é rápido? Eu tô! Quantos são 12 vezes 36? 14! Não, mas você errou! Mas foi rápido! Eu falei que era rápido! Não falei pra acertar! Você achou fácil a pergunta? Eu achei! Então vou fazer uma pra você! Então vai! Tá bom! O mesmo mercado do Nicolas! O quilo da alcatra... Qual grande é esse? Qual grande é esse? Que eu não vou olhar ainda! Uma suposição! É uma suposição! Suposição! O quilo da alcatra custa 20 reais! 20 reais! Você tem 200 reais! A alcatra tá mais cara que a picanha, rapaz! Nesse caso tá! Você tem 200 reais, o quilo custa 20! Quantos quilos você consegue comprar de alcatra? Um quilo! Não, senhor! Um quilo! Um quilo! Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Não! São 10 quilos! Aí o senhor que tá errado em nota zero pro senhor tá desmitido! Tá desmitido! Como assim? Eu vou falar pra vocês, rapaz! Ele tá errado! Por quê? Olha só! Eu moro longe do mercado! Só de gasolina eu gasto 20 reais! Aí eu chego lá pra comprar, eu tenho que comprar o sal, o azeite, o limão, tudo pra temperar a carne, pra ficar gostoso! É mais 20 reais! Já são 40! Aí eu vou comprar a carne da alcatra, que já não tá mais 20, tá 30 por causa da inflação! Já são 30! Cuso mais 30, são 50! 50! Aí o que que eu tenho que comprar? O carvão, galera! O carvão é 40 reais! Quanto que já dá? 50... 50... 50... 50... São 90 reais! Aí eu compro 100 reais de pimenta, que eu gosto de uma pimentinha, que é uma coisa, cara! Você com 90 deu 200, tá vendo? Perdeu! Comprei um quilo só da carne! Nota zero! Ué, por quê? Por quê? Porque 90 mais 100 dá 190! 190! 190! Se você tinha 200, sobrou 10 reais! Aí o seu também tá errado! Ah, como assim? Porque eu tive que comprar 10 reais com um galão de água! Por quê? Eu botei muita pimenta na carne, cara! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Tobinho! Parabéns! Foi o único aluno que tirou nota 10! Parabéns! Tira! 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 Ô, professor! Tira! 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 Professor! Tá errado isso aí! Como é que você ia dar 10 pra ele? A resposta dele não teve nada a ver! Não, é verdade! O Nicolás tem razão! É, professora, é inacreditável! Eu não acredito que o senhor vai dar 10 pra ele! É, ele errou todas essas perguntas! Realmente não dá pra acreditar! Quer saber? Vocês estão dispensados, tá bom? Põe isso aí! Põe isso aí! Põe isso aí, tá bom? Põe o nome dispensado! Ele tem! Ele tira 10! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dispensado, viu? Dispensado! Tuginho, Tuginho! Parabéns! Obrigado, viu, professor? Tirou nota 10, Tuginho! Parabéns! Então, obrigado! Essa aí, nem eu entendi, mas lhe agradeço, viu? Nota 10! Nota 10, viu, Tuginho? Pera aí, Tuginho! O que foi? Pera aí! Você não tá esquecendo de nada, não? Do quê, cara? O meu bolo! Agora me pediu! É meu agora? Tuginho! 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 Tuginho!